Boa tarde. Cadê aí, meu joinha de boa tarde? Vamos às reações? Me dando aí boa tarde. Tudo bem, Arthur? Ainda não falei com você? Bernardo, Lucas. Boa tarde, meus príncipes. E Rafa, boa tarde, Rafinha, que eu também não falei com você ainda. Com a maioria aqui, eu já dei um boa tarde. Gente, nossa aula de hoje de história, página 234, por favor. 233, perdão. 233. Abram aí na página 233. Eu pedi para que vocês fizessem em casa, a gente vai corrigir essa atividade. Eu pedi para que vocês fizessem duas atividades de lazer, não é isso? Com a família de vocês. Duas atividades que vocês praticam, gostam de praticar com a família de vocês. Tanto é que eu fiz um risquinho aqui, né? Eu falei, vocês podem fazer uma atividade aqui, outra atividade aqui. Ou faz assim, né? Uma atividade de um lado, uma atividade do outro. Todo mundo já abriu? Eu vou começar com o Raul. Raul, ativa seu... Mostra para mim sua atividade. Você fez? Não. Não fez, estou anotando aqui. Elo, ativa seu áudio. É que eu estou procurando a página. A página é 233, Eloísa, rapidinho aí. Em história. História é aquele laranja, né? É. Isso. Isso. Dois, três, três. 233, Eloísa. Não. Você não fez atividade? Ok. Mari? Mariana? Você já sabia dessa atividade, Mari? Não. Não, né? Tudo bem. Faltou algumas aulas, então... Essa atividade é para fazer, tá, Mari? Na página 233. Júlia Roberta. Eu não fiz, por causa que... Todos os dias eu fazia um pouquinho daquelas... Do caderno daquele livro lá, porque eu peguei a dona Paula na casa dela. Então. Ramon, você fez? Ativa seu áudio, Ramon. Mostra pra gente, Ramon. Ramon, o que é que você fez aí? Quais são as duas atividades que você gosta de praticar com sua família? Eu fiz, eu e minha mãe jogando bola. E qual foi a outra? Calma aí. São duas. Não dá pra falar com você assim, você saindo, meu amor. Não posso assim. Sofia, ativa o seu, Sofia. Oi. E aí? Eu, eu fiz. Mostra pra nós, por favor. Uma tia eu faço com meu pai e uma tia eu faço aqui. Tá. Aqui eu não faço nenhuma com a família. Sim. Eu faço aqui, uma tia eu faço aqui. Tá. Lá com meu pai eu jogo bola. Sim. E aqui na família eu venho. Ai, que legal. Então, são duas práticas que você gosta, né, de lazer? É. Ah, que parabéns, princesa. Vou colocar aqui, tá? Gente, quem eu... Só atendo pra que vocês entendam uma coisa. Todas as atividades que eu faço, né, que eu estou corrigindo aqui, eu fico anotando quem fez e quem não fez. Porque a parte de participação de vocês é muito importante que vocês façam, né? Porque é uma coisa que nós estamos conversando muito, a professora bate sempre na mesma tecla, gente. Responsabilidade, responsabilidade, tem uma atividade, vamos fazer atividade. Essa atividade aqui não precisava da ajuda do papai, não precisava da ajuda da mamãe, de ninguém. Precisava simplesmente da sua responsabilidade. Entendeu? Então, eu fico perguntando, porque assim, depois não vem assim, ah, eu fiz tudo, mas minha nota não foi correspondente a tudo. Você pode até ter feito tudo, mas você me mandou depois atrasada, depois na hora que eu cobrei aqui, não foi feito. Foi uma... a nossa aula de história, nós só temos na sexta-feira aqui. É só um dia na semana. Vocês têm mais seis dias da semana pra vocês fazerem. Entendeu? Sentar, ver. Ah, amanhã é aula de história. Tem alguma atividade? Sabe? Terminou a aula, eu vou logo fazer, porque assim eu já fico livre. Mas não é bem isso que eu tô vendo de vocês. Tá? Parabéns de novo à Sofia por ter feito. Tá? Lucas, você ativa seu áudio, Lucas. O que? Fez essa atividade, Lucas? Acabei de terminar. Acabou de terminar, mas tá pintado bonitinho, Lucas? Não, é agora que eu terminei mesmo? Ah, então. Lucas, quais são as duas atividades que você costuma fazer, que você gosta, sabe? Que você pratica com sua família. Você colocou o que aí? Andar de bicicleta, jogar basquete e chutar futebol. Jogar futebol. Ok. Arthur, tudo bem com você? Arthur, mostra pra nós se você fez a atividade, por favor. Fiz bem. Ai, que lindo! Pintou, desenhou bonitinho. Fala pra mim, fala sobre essas duas atividades que você gosta de fazer. A de cima é o Karatê. Sim. E a de baixo é o coraçãozinho com negócio de peso. Você gosta de fazer com sua família? Sim. É? Legal. Valentina, obrigada. Muito obrigada. Valentina. Valentina, apresenta pra mim sua atividade, Valentina. Valentina, ativa. Sim. Apresenta-se pra mim sua atividade, Valentina. Eu fiz dois. Sim. Eu fiz a minha família. Eu, meu irmão, meu pai, minha irmã e minha mãe, jogando futebol e a gente na praça. Sim, mas eu esqueci de pintar. Mostra pra nós, por favor. Põe aí na câmera pra que a gente possa ver. Esqueceu de pintar, né? Gente, a Pro gosta de tudo bem colorido, bem pintado. É que eu vi agora e eu ia pintar. Aí esqueceu, né? Aham. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Bernardo. Bem, qual foi as duas atividades que você fez, Bernardo? Ativa seu áudio, Bem, por favor. Não tá conseguindo, Bem? Bernardo? Acho que o Bernardo não tá conseguindo. Rafael, ativa sua câmera, Rafael, por favor. Eu quero a câmera ligada, Rafa. Ativa seu áudio, Rafa. Ativa seu áudio. Rafael, a câmera ligada sempre, tá? Fala pra mim, você fez essa atividade? Sim. O que é que você fez? O que é que você fez? Eu fiz aqui, eu jogando no banquete. Sim. E eu... E eu... Eu já estou naquele joguinho de arma. Não entendi. Aquele jogo de arma. O jogo de dama? Não, de arma. De arma? Você costuma brincar assim com o seu pai, com a sua mãe? São atividades que você pratica sempre? É, não tanto. É? Obrigada, Rafa. Deixa eu ver aqui o que eu não falei. Já falei com o Enzo? Enzo, você? Eu esqueci de pintar. Esqueceu de pintar também, né? E a Pro gosta de quê? Tudo pintadinho, né? Eu desenhei aqui que eu... que eu gosto de... de desenhar com a minha mãe. Sim. E jogar queimada. Ah, tá. Ótimo. Obrigada. Você quer falar, Raul, sobre? Ativa aí, Raul. Eu acabei de terminar. Você acabou de terminar? Mostra pra mim. Acabei de terminar. O que você fez? Mostra pra mim o que você fez, Raul. Põe aí na câmera, Raul. Eu... Eu coloquei um controle de game... Jogos de família. Deixa eu ver. Deixa eu ver o seu desenho. Peraí. Ah, tá. Você gosta de brincar de videogame? Qual é a outra coisa? Qual é a outra coisa, Raul? E aí, Raul? Qual é a outra coisa que você gosta de fazer? Não. Não o quê? Não entendi, amor. É futebol. Ah, futebol. Então, você ainda vai fazer aí, né? Jogando futebol. Com quem você gosta de jogar futebol? Com quem da sua família? Hein, Raul? Responde! E aí, Raul? Com quem da sua família você gosta de jogar futebol? Hã? Com quem da sua família você gosta de jogar futebol? É, tá difícil. É o meu pai. Ah, tá. Você e seu pai. Ok. Tá. A Valentina mostrou dela aqui. Obrigada, Vá. Faltou só o Bernardo. Bernardo, eu vou tentar de novo com você. Ativa seu som, Bernardo. Você não tá conseguindo, Bernardo? Bê? Bê, baixa sua câmera, Bê. Como você baixar a sua câmera e mostrar o seu desenho? Bernardo? Gente, tem algum problema aqui com a câmera do Bernardo, com o áudio dele? Eu não consigo falar com ele. Bernardo? Olha pra câmera, Bê. Você tá me vendo? Baixa a sua câmera pra eu conseguir te ver melhor. Bê? Tá difícil aqui. Ok, pessoal. Eu não consegui falar com o Bernardo. Eu não consegui ouvir o Bernardo. Eu pedi... Pra quem não fez, e pra quem fez, eu pedi que vocês fizessem duas atividades de lazer que vocês gostam de praticar com a família de vocês. Por exemplo, assistir filme, né? Às vezes, né? Tem... É um momento de lazer, a gente deita lá no sofá, faz pipoca, faz o cineminha em casa, que é muito gostoso. Tem um áudiozinho ligado que eu não sei de quem é. Eu vou pedir pra que desativem. Por favor, que tá dando eco aqui pra mim. É o do Rafael. ir ao parque. É um momento de lazer, né? Que a gente gosta de fazer com a família da gente. É super gostoso. Jogar bola com os pais. É gostoso. Então, eu pedi pra que vocês fizessem duas atividades. Eu vi que alguns se perderam um pouco na proposta, tá? Mas concluíram. Eu trouxe também essa imagem, Bolinhas de Gude, perdão, Mário Mariano, Minas Gerais. As crianças estão brincando com Bolinha de Gude, tá? Manuela, qual brincadeira infantil está retratada na obra? O que é que você colocou aí? Bolinha de Gude. Ok. Obrigada. Sofia, quantas crianças estão na brincadeira? Cinco. É isso? Obrigada, Su. Valentina, Valentina, elas estão felizes? Sim. Por quê? Você tá vendo que elas estão felizes? Porque, tipo, é bem legal brincar de Bolinha de Gude. Então, é muita animação. Então, acho que elas estão felizes. Tá bom, meu amor. Tá certo. Eloísa, você gostou dessa obra? Sim. Por que você gostou dessa obra? Porque eles estão brincando de Bolinha de Gude. Porque eles estão brincando de Bolinha de Gude. Obrigada. Rafael, você gostou dessa obra? Sim. Por que você gostou dessa obra? Porque o Bolinha de Gude é legal pra brincar. É? Ok. Ardu, por que você gostou dessa obra? O que eu gostei foi a imagem. Tem um fundo legal com várias casas, eles estão se divertindo. Que ótima percepção. É disso que vocês têm que ter, gente. Percepção. Não é porque um coleguinha falou de Bolinha de Gude que todos têm que ir na mesma linha. Tá? A gente tem que ter a percepção, olha. Ah, eu gostei dessa obra. Porque tem crianças, tanto menino quanto menina, estão brincando. Não é isso? Que nós estamos vendo meninas e meninos. Sim. Não é verdade? Tem a diversidade. Eu gostei porque retrata a cultura negra também. Veja que são todos negros. Então, assim, a gente tem que... Você falou das casas, ela apresenta casas, forma geométrica. a gente tem que entender isso. E outra coisa, eles estão brincando. Eles estão resgatando brincadeira de antigamente. E lá no colégio, a gente faz muito isso. A gente tenta resgatar, né? A gente sempre tenta resgatar as brincadeiras antigas. Obrigada, Arthur. Obrigada. As brincadeiras são uma forma de lazer que existe há muito tempo. Tanto elas quanto os brinquedos mudaram de acordo com a época, caracterizando o estilo e o modo de vida das pessoas. na minha época, há alguns aninhos atrás, o que acontece? Tinha pessoas que não tinham dinheiro para comprar uma boneca. E elas faziam bonecas de quê? Tipo, alito de picolé, fazia boneca de milho, bonecas de pano, para poder brincar. Fala, Arthur. Ou também, se você não tivesse dinheiro para comprar, você podia criar. Exatamente. A gente criava os nossos brinquedos, né? A gente... Com a lata de óleo, que antigamente era lata de óleo, hoje a gente compra o óleo em frascos de plástico. Antigamente não, era em lata. E o que que acontecia? Aquela lata de óleo eu podia fazer carrinho, eu fazia o meu catavento, as pessoas faziam pipa com jornal. Não tinha a seda? Fazia com jornal, com revista. Então, as pessoas inventavam e tinha sempre com o que brincar, tá? Eu fiz o meu brinquedo, ele era um boneco de neve. Eu fiz com a minha tia Deia. Eita! Eu peguei uma meia, aí eu coloquei em fio de farinha, aí ela deu um nó lá no meia e ficou duas bolas. Aí a gente pintou o olho, a boca e fez o boneco de neve. Que legal! E também, os meninos não tinham bola, eles faziam com meia também, tá? Essas bolas de meia. E as mulheres faziam uma bola. Exatamente! Então, assim, tava sempre inventando e não está... Sabe? As brincadas... E brincavamos muito também de cantiga de roda. Né? Eu tento sempre isso, colocar uma música, uma cantiga de roda pra vocês, a gente canta em sala de aula sempre. Sim! Porque eu gosto dessas brincadeiras. Pra gente fugir um pouquinho, digamos assim, dos eletrônicos, né? Da tecnologia, tá? Por isso, de muito... Eu vou só ler o comecinho de novo, tá? Há muitos jogos e brinquedos que proporcionam momentos divertidos e de muito aprendizado. Por isso, eles são diferentes uns dos outros. Há aqueles que servem para a gente montar e desmontar, que é o nosso monta-monta, né? Que a gente tem sempre em sala de aula, o monta-monta. Outros que a gente empurra e puxa. Como um carrinho feito, né? De madeira, carrinho feito de lata. E tem uns que fazem barulho e vários outros, né? Aqueles que tem... A gente pode fazer um tipo, um chucalinho, né? Dessa forma, os brinquedos são fabricados de maneiras diferentes. Eles podem ser feitos, por exemplo, de pano, de plástico, de papel, de madeira. Um exemplo de brinquedos que pode ser feito de qualquer material e que favorece o desenvolvimento mental e raciocínio para o cálculo, que estratégia são os jogos de tabuleiro. Aquele lá que a gente dá as casinhas, né? Que a gente vai pulando casinha. Aqueles jogos de tabuleiros lá, a dama, que dá para a gente fazer. Tá? Ó, esse jogo de tabuleiro aqui. Quem é que já jogou esse jogo? Levanta a mão. Quem já jogou esse jogo, o jogo de tabuleiro? Levanta a mão. O Enzo. O Enzo. Quem mais? O Bernardo. A Valentina. O Rafael. A Sofia. A Mariana. Julia Roberta. Isso. Então, pelo que eu vi, todos aqui já... A Manoele. Então, pelo que eu vi aqui, todos vocês, né? já jogaram, já brincaram com esse joguinho. Tá? O que é que eu vou pedir para vocês? Tenho duas atividades. Uma atividade. Vai ser essa do caderno. Vocês vão pesquisar em revista, em jornais, tá? Até na internet, quem não tiver revista, imprime. Recorta e cola imagem das brincadeiras ou brincadeiras dos quais vocês mais gostam. Então, assim, quem gosta de pular corda? Vai lá, recorta a imagem, né? De pulando corda, de alguém pulando corda lá. E cola aqui. Tá? Quem gosta de amarelinha? Cola a sua amarelinha aqui. Tá? Fala, Sofia. Não? Quem gosta de brincar de bolinha de gude? Quem gosta de brincar de dama, jogo da dama? De resta 1? Vai colar aqui. Tá? 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 Pegue um caderno de vocês, por favor. Caderno de apoio. Todo mundo com caderno de apoio. Caderno de apoio. Tchau. Tchau. Aí. Escreva aí. Todo mundo escrevendo. Deixa eu só. O que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês confeccionem. Pode ser. Pode ser um jogo, tá? Vou colocar aqui. Aqui, ó. Faça um brinquedo com matéria reciclável. Então, vocês podem fazer um jogo. Pode ser um tabuleiro. Pode ser um jogo da dama. Pode ser um resta-um. Pode ser uma pipa, tá? Pode ser... Fala, Valentina. Professora, posso eu te mostrar uma coisa? Pode. Eu fiz com a minha mãe. Ela não deixa, às vezes, eu mexer porque tá com pó. Então, eu fiz um próprio brinquedo de papel. Uma bonequinha de papel. Gente, pode fazer... E eu tenho vários. Ai, que legal. Gente, pode fazer bonequinha de pano, tá? Vocês podem fazer bonequinha de pano. Vocês podem fazer bonequinha de palito, tá? Pensem aí. No que vocês podem fazer, tá? Pode fazer carrinho de papelão, tá? Pode fazer bola, tá? De meia. Tá? Pode fazer aqueles... Como é o nome daqueles brinquedos que a gente brinca assim com a garrafa pet? Põe a garrafa pet. Como é o nome desse brinquedo? Eu não lembro agora o nome desse. É um zigue-zague, né? Puxa-puxa. É o puxa-puxa? Ótimo. Pode fazer. Isso eu quero na próxima semana. Faz o brinquedo e envia a foto via e-mail. Tá? Professora, você quer na segunda-feira? Não, eu quero até sexta-feira. Mas quanto mais rápido você fizer e me envia a foto, melhor. Eu vou marcar lá. Até quinta-feira eu tenho que mandar esse brinquedo. Quando eu chegar aqui na próxima aula, a gente vai discutir sobre o nosso brinquedo. Obrigada. Todo mundo escrevendo. Vamos confeccionar. Faça um brinquedo com materiais reciclável. Ou, né? Então, a gente pode usar garrafa pet. A gente pode usar tampinha de garrafa pet. A gente pode usar caixa de sapato, caixa de leite pra fazer, tá? Meninas, pode fazer mesa, cadeirinha, fogão. Dá pra fazer tudo isso, tá? Dá pra fazer fogão, dá pra fazer geladeira com caixa de... E montar uma cozinha. Meninos, pode fazer carrinho, pode fazer uma cozinha, pode fazer bola. Menina também. Pode fazer... Só não vem com... No dia dizer assim, ah, eu não tive tempo, tá? E se eu não tive tempo, eu não concordo. Então, pega um tempinho com o papai, com a mamãe. Você quer falar, Lucas? Ativa, Lucas. Fala. Pega um tempinho aí, fale, Lucas. O que você escreveu no caderno de apoio ou no livro? Caderno de apoio. É tá. Aí depois vai fazer desenho no caderno de apoio? Não é desenho, você vai confeccionar. Você vai fazer com material reciclável. Não é desenho, tá, gente? Eu não quero desenho. O desenho, sim. Ó, aqui é colagem. Nessa parte aqui é colagem. Aqui vocês vão colar. Aqui é uma atividade. E essa do caderno de apoio aqui é outra, tá? Então, nós temos uma colagem e um trabalho manual. Você entendeu, Enzo? Ativa seu áudio. Eu fico perguntando se vocês entendem. Você entendeu. Já tem em mente... Já tem em mente o que você vai fazer? Sim, porque... Sabe o que eu já fiz? Eu já fiz um foguete. Isso, muito bem. Avião. Dá pra fazer avião. Dá pra fazer um monte de coisa. Ramon, você já tem alguma coisa em mente, Ramon? Oi? Você já tem alguma coisa em mente o que você vai fazer? Oi? Bola de meia. Bola de meia? Tá. Raul, você entrou, saiu. Você entendeu a atividade, Raul? Sim. Tá, você vai confeccionar. Você entra lá com seu pai, com sua mãe. Fala, hoje é dia da gente confeccionar. Pesquise na internet um brinquedo legal. Pode ser um tabuleiro, um jogo de dama, que é legal. Pode ser um jogo de dominó. Tá? Então, pesquisem. Eu quero um jogo assim, uma coisa... Aqui em casa, a gente não tem muita coisa pra reciclar. Tem! Tem caixa de leite, tem caixa de creme de leite, tem caixa de sapato, tem garrafa pet, de refrigerante. Encontra na rua, no lixão. Quando eu quero fazer alguma coisa, eu vou procurar no lixão. Entendeu? Caixa de pizza, pra fazer um tabuleiro é legal também. Entendeu? É alguma coisa assim. Não é pra vocês pensarem... Garrafa de... E outra coisa. Guardem uma garrafa pet. Porque nós também teremos outro trabalho em ciências, tá? Com garrafa pet. Então, vocês já puderem guardar uma garrafa pet, vai ser legal. Tá? Porque quando for quarta-feira, eu vou pedir pra vocês a atividade com garrafa pet. Tá? Então, vai ser legal se todo mundo já guardar a sua. Tá? Vamos guardando uma garrafa pet aí, que é pra eu vai pedir. Me mandem foto da atividade. Tá? Não esqueça. Você entendeu, Manoeli? Sim. Você já tem em mente o que você vai fazer? Aham. O que é que você vai fazer? Uma casa. Uma casinha. Muito legal a casinha. Não é desenho. A gente tem um monte de papelão aqui em casa, que a gente vai reciclar. A gente sempre deixa aqui em casa. Isso. Gente, não é desenho. Lembrando. Não é desenho. Tá? Vocês irão reciclar. Vocês podem pegar o vidro da mamãe. Vocês podem pintar, fazer uma bela de uma pintura. Vamos reciclar. Tá? Vocês podem fazer isso. Eu quero muito que seja um brinquedo, que vocês possam brincar. Depois com isso aí. Tá? Ah, professora, mas eu não posso... Vamos reciclar. Vamos fazer alguma coisa legal. Tá? Pessoal. Essa aula está finalizando. Tá? Manuela, pode falar, Manuela. A gente vai tomar água e volta rapidinho. Fala, Manu. Professora, você sabia que lá na minha avó eu comi um danoninho? Eu e minha prima, a gente comia um danoninho? A gente lavou o potinho. A gente... Eu procurava alguma coisa que faz barulho. O meu pai, ele colou o potinho junto pra fazer um chocalhinho. Pra mim, nós filhamos. Legal, né? Então, você... Não, você já tem esse pronto, mas eu quero que você faça outra coisa diferente, tá? Isso foi lá na minha avó. Agora eu vou fazer um outro aqui. Tá. Muito bem. Gente, vamos lá. Vamos beber água. Eu vou fazer o primeiro agora. Tá. Vamos beber água. Vamos lá. Todo mundo toma um pouquinho de água. vai ao banheiro pra depois não sair na hora da aula. E a gente volta já. Tá? A aula de arte. Beijo no coração de vocês. Tá? Obrigado.